Aí, isso aqui é o que acontece, cabo, vídeo componente sem sinal, né? Você trocou o seu cabo do Play 2 para botar o vídeo componente, achando que vai jogar com a qualidade menor, mas dá essa tela azul aqui. Mas olha só, você vai ter que trocar de novo o seu cabo, vai ter que botar o cabo vídeo composto para mudar a configuração lá. Porque lá ele está com a configuração vídeo composto, o seu cabo antigo. Aí por isso você tem que mudar para poder a televisão reconhecer, porque ela não está reconhecendo porque a transmissão está sendo feita na antiga. Então vamos lá, vamos mudar o cabo. Aí, esse cabo antigo composto, eu vou ter que botar ele de novo para fazer a mudança. Olha só, eu estou direto aqui dentro do menu do Play 2, eu vou mudar o RGB que está azulzinho, vou mudar aqui para o YCBPB. Já está mudado, agora é só mudar o cabo de novo para ver se vai entrar o componente. Aí, depois que o ajuste está feito, o jogo funciona normalmente. Aqui atrás, vou mostrar o cabo componente para você, aqui ó. Aqui ó. Todo ligadinho, de forma correta. E aí, depois que eu vou colocar o tamanho do menu 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 do